Fábio Mix CDs, o canal de sets e CDs ao vivo no Pará. DJ! Aí DJ Dan, solta a som! Vamos naquele jedino que você gosta! DJ Irã! DJ Irã! Faredão Treque! DJ Bastola Production! Quem se manda? Simona! 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 Let's just be honest, we're gonna run, nothing can stop us, even the night, the balls all around us, there'll be, I've heard voices, me and the clouds, over the mountains, don't run away, I've heard about it, I've heard about it, I've heard about it. Vem de Mora! Meu querido amigo Gonçalves, hoje tá aqui com a gente, vem prestigiar! Sou do Minha e do Carabao, um abraço Gonçalves, você mora em nossos corações, meu irmão! Obrigado pela visita! Seja sempre bem-vindo! Dança com o Consagradão! E vem! Vem com o Irã! Quero te dizer, te amo e esse amor foi tudo que eu te dei Aqui, gente, bora! DJ Irã! DJ Irã! Carregando sempre no peito! Musa Estrada, a audiçaia do sol! Maravilhoso! Hoje eu sei de Elson! Rio de Moisés, meu irmão, já tá aqui com a gente! Homem que comando bem o Carabao! Passou por muitos anos aqui no Musa Estrada, é doido! Vem sua história! E hoje tá aí! Fazendo muita onda, meu irmão! Oi! Vem com grandes sucessos, por isso que veio pra ficar Vem que dá bons demais, meu irmão! Como se apaixonar? Oh! Quero te dizer, te amo e esse amor foi tudo que eu te dei E esse é Lembro aquela noite que eu te vi por você Eu me apaixonei Como te amei Quando eu sei de Elson, eu vou Junto com o sinfone Eu sei por ele eu vou me apaixonar Junto comigo você vai Me ajudar Quando eu sonhei de Elson Você vai O bem grande sucesso Você vai O show que veio pra ficar Você vai Todo o céu vai chorar Você vai Quando eu sonhei de Elson Você vai O show que é um sucesso Vamos pra cima, vamos tocando! Hoje na segunda-feira, meu irmão! O DJ tocando Aqui Consagrado O DJ Irã Gente, mora, te puxa Já já tem o som do Carabá O consagrado Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Volte pra mim Volte pra mim Onde estás? Não me deixe aqui DJ de Brasil O DJ que representou os... Que onde vai? Que onde vai? Que queto nas paraíso Vem dançar Chega de Brasil Chega de Brasil Nosso tuba Vem, vem, vem Aquela sequência, meu irmão! Só que vão me cair Vem, vem, vem! Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava Foi só mentir Você mentiu, meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tem outro amor E vai Nunca aqui Nunca aqui, vai Já não lembro dos teus beijos Para Gonçalves, meu irmão, ter doido De você nada marcou Que honra receber você aqui, meu irmão Os meus sonhos Grande Gonçalves Equipe seu fenômeno Vem! Você não me merecia Tampouco o meu amor Como é que é? Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou gamada de amor Didinho, Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Conquistou, meu irmão Eclipse ou fenômeno Estou gamada de amor Didinho, Maldinho e Eduardo Como é que é? Estou gamada de amor Foi tão bom, foi tão bom Fazer amor contigo Escutando esse som Foi tão bom, foi tão bom Sem você do meu lado Eu não sei viver E... Viro até a morte Sem você Sem você Só que machucam, meu irmão Só que não cede O consagrado irã Chega tocando pra você Eu necessito que entenda De uma vez O amor que sinto É imenso e verdadeiro Sou o que? Só dança Giro E a galera de Benevista Chegando com a risca De baixinho Júlio Light Toda a turma já de Benevista Aqui com a gente Seja bem-vindo, meu irmão Os homens que comem a paca Por lá Tendo certeza que teus olhos Falam pra mim Meus pensamentos não dependem De meu corpo Só dessa vez O baixinho da brutinha, meu irmão A bonita é bruta E se verá Brutinha Cabara Comiguem! Mas Essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpada Mas Fica comigo, vai! Fica comigo agora Jamais! Jamais me diga Vou embora Pois eu necessito dos teus carinhos Você é tudo o que preciso Te peço Fica sem medo e tenda Mesmo que o mundo seja contra Deixa aparecer Isso não faz sentido Escute o que tenho aqui dentro Tenho certeza que teus olhos Falam pra mim Para Gino, meu irmão Gino no cem Desde o sábado aqui com a gente É Gino Desde o sábado Agostino tá endoidando E hoje vai pirar o cabeção, meu irmão Vai! Só dessa vez E só Pense em mim Pense em verás Não acabará Mais! Mais! Essa é a realidade É, meu irmão Porta grama Gino e Valdo com a gente Tanto tempo se vai Três abraços Meu irmão Só vejo nós dois Como é que é? Reconheço que fui culpada Mas Fica comigo agora Jamais me diga Vou embora Pois eu necessito dos teus carinhos Você é tudo o que preciso Vem, vem, vem Fica sem medo Entenda Mesmo que o mundo seja contra Deixa a aparência Isso não faz sentido Escute o que tem aqui Dentro de pelo amor Obrigado, meu irmão Salve isso Obrigado, meu irmão Seja sempre bem-vindo aqui com a gente Viu, meu irmão Sonhar contigo Ser feliz Não vai ser Vem, vem, vem E vem, vem Vale DJ Irã Este é o Paredão Track Meu querido Gente, nossa Vem, é guarda de mim Vá, vem, vem, vem Com a gente hoje Na segundona DJ Irã Com o seu Paredão Track Também é o Carabao Bora Bora, Cuxi Bora, Dússia Diz que não quer me vestir Mas não faz nada pra entender DJ Irã Você vai ter que me escutar Eu vou te ensinar porquê Como é que é? Carota chora Não vai Para um sonho Que te faz Você ama E depois você vai Pega a pergunta porquê Carota chora Toda a prova hoje aqui com a gente Um abraço Grande Duda Você me usa Também passou aqui Pra curtir também Passou aqui Pra curtir também Passou aqui Velha guarda Grande técnico Duda Duda Lá do Pop 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 Diz que o Rogério Sem ter porquê Cena de TV Pra impressionar Que você não quer me vestir Que você não quer me vestir É que eu só vim te ver Vai, vai Boa Tenho a vez de te ver chorar Só assim você vai te entender Genivaldo, sucesso como sempre, irmão Vem a glória Abraçando o consagrado Irã Carota chora Consagrado Irã Júnior Fantástico Bora dançando Vai Nossa senhora é o baixinho O rei do frango de Benefides Aqui com a gente o baixinho O homem do frango Oi Oi Era tudo que eu mais precisava pra mim Era ter seu amor tudo enfim Mas você foi embora e não olhou pra trás Para ver que eu sofria demais Só Hoje é só na manhã, né? Só em pensar Que eu entendi Só tem o Romulo Fantástico E o Aziz também Hoje Parque da Brancelha Sássegurona aqui do Carabal E o consagrado de Irã Com seu paletão Treque, meu irmão É da família Muzis É junto a mim 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 Vem pro me dançar Um amor Tigue-táu-táu Tigue-táu-táu Essa noite eu te quero Não me deixe esperando Essa noite eu te quero Ajudando sem parar Chegaram pra ficar Seu coração já conquistou Me apaixonei Me apaixonei pelas marias do pop Eu me encantei pelas marias do pop Me apaixonei pelas marias do pop Eu me encantei pelas marias do pop Quando você escutar Sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos Foi grão E não foi que estou O nosso amor É só o Duda Começou a chorar o Duda já, meu irmão DJ Silvinho a plegar É doido Sinto que estou com você, amor Sinto o poder, então, do parar Guerreirão, minha moça Para você ouvir O meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreirão, minha irmã É nóis sempre, garoto E aí? Guerreirão, minha moça É o som, meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreirão, o poder, então, do parar É a segunda onda aqui Em Conceição do Itá O consagrado torcão Jajá Em Carabão Quero dançar contigo até o amanhecer Mas bem agarradinho Só eu e você Um som que toca forte no seu coração E hoje? Esse é o Paredão Um Paredão É o som de Santa Bárbara Que dá o show Junto com o consagrado Que é o DJ Aqui, DJ Consagrado Vem, DJ Tira Que é muito bom Tocando pra você Como é que é? Tocando na batida E no seu coração E hoje? Mudistar é festa É agitação Essa é a odisseia Do meu coração Do meu coração E como o sonho lindo que me aconteceu Virou paixão, louca, magia Só você e eu No que imaginei um dia poder te encontrar A minha vida sem você é você que não dá Juro que te amo, amor, vem para mim Vem, louco, vem! Estava numa festa Meu amor Te encontrei E onde? O som do musistar Eu me apaixonei Poragino, genial Toda turma Baixinho do frango DJ Júnior Light no pedaço No momento em que te vi Não pude me conter O coração bateu mais forte Ao beijar O homem venenoso, meu irmão A gatinha especial 100% alto astral Amor da minha vida Não vou te perder Vem pra mim Vem pra mim Quero sentir Quero, quero, quero O teu corpo coladinho Suaquecendo o clima, meu irmão Vem! Meu jeito louco de dançar Que fez-me a mão Ouvindo o som Do musistar O seu césar O seu césar O seu césar O seu césar O empresário Erickson O rei dos palitos da BR Um abraço E quando, 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 quando é Quando eu te pedi Repaixonei Parazinho no meio Vem pra te amar Aquela festa de vooio Naquela festa onde eu te encontrei Meu coração ficou a mal gritar Nunca imaginei que eu fosse Me apaixonar, achei Chamas do passado Que nasci de solidão Não quero mais sentir você Queimar meu coração Eu perdi meu tempo Só tentando te amar Também desperdiciar Diversas chances de sonhar Hoje eu decidi Que vou lutar E vou vencer E lágrimas não vou mais Derramar pra ter você Aceite que eu não vou Deixar você vir me ousar Porcão! Porcão! Sentir no peito essa dor Ai que dor Que me faz chorar Quero alguém Que me dê valor Assim vou seguir O meu caminho pra viver Uma nova vida sem você Vem pra minha vida Preciso te ver Tentou assistir Vem sofrer E o que? Não quero outro alguém Eu só quero você Meu amor Baby vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você Ai Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi É um dia poder te encontrar E reviver Aquele amor Que não podia te encontrar Pare não Treque Onde estás Estou a procurar Como é que é? Esse alguém Que dê carinho E viva pra amar E sem você Como é que é, meu irmão? Sem o céu Diz! O luar E as estrelas As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está Que não vem me ver Volta pro maninho O mundo é o caminho Sempre esperei Pelo teu carinho Estou a te buscar Será que vai me perdoar? Você me deixou E as dúvidas Fiquei Espero que um dia Você possa me notar Já já tem um sonho gravar pra você E você que tá aí pela porta externa Vamos chegar junto O negócio tá bonito Tá bacana aqui dentro Vem! Bora! Vem! Vem! Vem que vai rolar de tudo pra galera hoje Meu irmão, assim ó Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Deu te dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madrugada não parava de ligar Fala a verdade é que eu não quis E aqui A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô, eu tô Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro Aqui na frente os homens Meu irmão de Benevides Juninho da Teclight Vem sempre com a gente O homem do frango Meu irmão Bastinho Gino GDA e toda turma Um abraço Grande Edson Bem-vindo Nossa direita Madrinha Silvia Santos Toda turma, obrigado Obrigado pelo carinho para a Silvana Cadê o Moisés, hein? Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que Já já tem Silvinho Do Móximo e Moisés O Carabal E por dentro querendo Diz pra mim Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madrugada não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci E eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nosso dor Ai, 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 vai E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me deu pra mim A melhor sensação que eu já sei Foi ver que nem doeu e eu te esqueci E eu tô bebendo é porque eu tô feliz Bora, Gonçalves Eu tô feliz porque acabou nosso dor E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Dona Vilma também é a delegada Bianca lá do Marajó Hoje vieram curtir o sozão aqui Baredão e Carabao Nesta segunda-feira Sejam sempre bem-vindo Enquanto isso, o Irã vai, 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 vai Mais uma Mais um dos apaixonados Nada de sucesso Mas que machuque Tem que irando Oi Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar De mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado Pensa uma música, né, Júnior Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Escuta, vai Se tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Diz Não te trocaria Nunca Ai, 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 meu irmão Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar, escutar Escutar Se eu tivesse que ter duas Novato Vamos chegar aqui, novato Uma seria você e a outra uma filha sua Como é que é? Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Ou nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca E nem eu Do que adianto eu te amo Se a noite me der Vai dormir Tocando Tocando Dando vocês melhores Já já tem mais dez Silvinho E o do E o do Se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça ruim Quando fizeram amor com ela e fechar os olhos Mas faz um favor pra mim Quero que pense em mim Talvez pense em mim Beijar a boca dela e beijar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Talvez pense em mim Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Como é que foi? Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse Já já tem o som do carabal pra você! E aqui O DJ que representou Santa Bárbara em todo o Brasil Meu amigo DJ Irã Consagrado DJ Irã Faria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde A gente sepopEDou de terminar Se tiver uma "-loude-o-loude-ops-a-loude-os ." Aí, DJ Irã Solta! 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 Vamos user hinter esse creio lá! Agora anima a essa forada, meu irmão Chega junto, como é que é O Original É o sangue original, com o sagrado DJ Irã Depois ele vai estar por aí, o homem do alô Enquanto isso a gente vai, vai, vai Bora então, treque Regaçando, vai! Regaçando, vai! Regaçando, vai! Vem no clima, vem! Vem no clima, vem! Aqui, DJ Irã. Vem no clima, vem! Amém. 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 Como é que é, fin? Saudade. Saudade né, irmão? Oi. Tito é SALAM. Como é que é? 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 A gente tá só esquentando o clima Para com salvos garotos DJ Rosinaldo Incrível Vamos deixar a saudade de um homem Vamos deixar o meu coração Seu sonho de um lindo parceiro No meio da multidão Hoje em formato de paredão Paredão Vai Abra cima, irmão, tudo junto Vai, 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 vai Vamos, Jelivaldo Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Um abraço, Alexi Cadê a Lourinha? Vamos que dá E o coquinho Vai dançando, vai dançando E a segunda onda do Cine de Conceição do Itá E a segunda onda do Cine de Conceição do Itá E a segunda onda do Cine de Conceição do Itá E a segunda onda do Cine de Conceição do Itá Como é que é? Vem dançando, vem! Já já tem o chão do Carabal e o DJ Irã só vai começando o chão, meu irmão! Bora pra cima! Já já tem o Silvinho, tem o Moisés, tem o Tom! Vem! DJ Irã O Consagrado DJ Irã The Best Production Mas que tem esse clima, garoto! Bora pra cima! DJ Irã O Consagrado DJ Irã Como é que é? Como é que é? O Danzinho é no meio que precisa Esse amigo Sérgio do Proletário O Balneário cai na água aqui com a gente também Um grande abraço, meu irmão! Valeu! O Danzinho é no meio que precisa 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 Vem pra cima, vem com o consagrado E a segunda onda E vai no caque, vai no caque, vai no caque DJ Ira O consagrado DJ Ira É pra suzer, é pra chinta Oi O que é que tu quer, meu irmão? O consagrado Maredão Vem no caque, vem no caque Vem que tá bom demais Vem no caque, vem no caque Maredão Maredão É da família Musistar Empreendimentos Já já tem o som do carabal Silvinho, Moisés e Tom E bora Ela tira meu sossego Toda vez que chega perto de mim Não contém meus desejos Toda vez que eu a vejo em mim Invadiu meus pensamentos E tirou a minha paz Conquistou meu coração Onde foi ela, hein? De onde vem essa menina Com esse jeito de mulher E corpo de violão Ela mexe, mexe, mexe Ela mexe, mexe, mexe Com meu coração Ela mexe, mexe, mexe E com o corpo de paixão Ela mexe, mexe, mexe Ela mexe Com meu coração Paraceno GBA, Júnior Light Toma a turma de Benevides Um abraço É Júnior Tec Light agora, né? De paixão De paixão De paixão Que jeitinho que você gosta, hein? DJ Ira O consagrado Quando você ouvir Na rádio da cidade Na periferia Ou nas aparelhagens Na casa da praia Na danceteria Em frente do espelho Aonde estiver Se liga, meu bem E fica na minha Não saia da leal Logo ligue o rádio Aumente o volume Este é meu brega total Total, né? Oh, oh Oito e nove de julho Estaremos no Festival do TKK Em São Paulo Nas Pedrinhas Santa Bárbara O Festival do TKK Que vai tocar Faredão Treck Música Estar Construir Na minha cabeça Um Vinte e bora Meu irmão do negócio Tá bom Onde Adão e Eva Vivem felizes Dançando brega Legal Eu construí Na minha cabeça O quê? Um planeta Um astral Onde Adão e Eva Vivem felizes Dançando brega Legal Oh, oh Oh, oh É do nosso brega Que eu vou Oh, oh Oh, oh Já, já Tem carapau E a gente vai tocando No cac E vai dançando Vai Para Gonçalves Trotuma Delegado Aladim Sol de Mara Só com a gente Um abraço do Irã Vem Que negócio Tá bom Que negócio tá bom de mar Eu quero te ser Nesta canção Que a pega rap Sim Sou o povo A minha dor A minha dor Vem aqui te declarar Um dia fui feliz Quando te conheci Fui feliz Mas cadê Fui feliz Foi feliz Foi feliz Foi feliz Foi feliz Foi feliz Foi feliz Sorria sem motivo Somente por lembrar De você Meu jeito pervertido Foi me apaixonar Por você Foi feliz Foi feliz Foi feliz Foi feliz Foi feliz Mas cadê Foi feliz Foi feliz Eu quero te ser Nesta canção No brega rap Sim Sou o povo A minha dor A minha dor Vem aqui te declarar Um dia fui feliz Quando te conheci Foi feliz Mas cadê Foi feliz 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 Ele tá feliz Ele tá feliz E o Ilan também É a segunda onda aqui Meu irmão Conceição do Itá Do Itá Do Itá Paredão Treque Paredão Treque Vem Vem pro Paredão Treque Que é uma loucura Por assim Nivaldo Só te liguei Pra te falar Eu já cheguei aqui E eu já cheguei aqui Em Belém do Pará Conceição do Itá Conceição do Itá Mas já pensei Em te buscar Aqui tem pato no tucupi Também o cacá Aqui tem emoção Pois o meu coração É o que? É o que? É te trazer pra cá Pra junto do povão Curtir a tradição Em Conceição do Itá Vem pra cá Meu irmão Ivan Júlio Só te liguei Pra te falar Pra te falar Que eu já cheguei aqui Em Conceição do Itá E eu? Mas já pensei Por quê? Em te buscar Aqui tem pato no tucupi Também o caraba E o Paredão Aqui tem emoção Pois o meu coração Como é que é, meu irmão? Quer te trazer pra cá Pra junto do povão Curtir a tradição Onde é? Onde é? Em Conceição do Itá Sei que o ciúme Nos condena Tanto assim Não vale a pena Ciúme demais Vai sofrer E de Irã Consagrado Sei que o ciúme É um egoísmo Sentimento Sem juízo E quando é demais Vai enlouquecer E esse ciúme, meu irmão? Ciúme Nos tira A razão De vez Ele é um crime Sem perdão De vez Muita gente Ficar separada Sofrendo Calada O ciúme Com ciúmes De ciúmes É o ciúme O ciúme Com ciúmes De ciúmes É o ciúme É o ciúme É! Minha cinderela O meu mundo é encantado O meu mundo é encantado Por ti Aqui DJ Irã Minha cinderela O meu mundo é encantado Por ti Minha cinderela O meu mundo é encantado Por ti Minha cinderela O meu mundo é encantado Por ti Vem chegando que tá bom o clima Vai! Na noite do baile Você me deixou Não se despedir O seu encanto Não se desmanchou Cinderela Sou eu Na noite do baile Você me deixou Se despedir Muzi está aí Guimarães Tocando os clubes Bacava no sábado Tocando e depois Ia lá pro Daiá Suí Meu irmão Lá pro Caldeirão do Santo Seu olhar Tempo bom demais 97, cara Fez meu mundo O mundo seu Seu olhar Me encantou Fez meu mundo O mundo seu Seu olhar Me encantou Fez meu mundo O mundo seu Seu olhar Me encantou Fez meu mundo O mundo seu E é o set do DJ Irã Hoje aqui no Itá Junto com o Zanzão do Carabal 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 E o Zinan aqui no treque E eu Tem mulheres Com muita paixão Nenhuma delas Fez meu coração Amei mulheres Com muita paixão Nenhuma delas Fez meu coração Com a Roberta Com a Roberta Fiz tudo Com a Roberta Com a Roberta É a minha paixão É a minha paixão É muita onda Já tenho alguém No meu coração Já tem no meu coração Galo cantor É madrugada Abraço os meus filhos E eu sou a minha amada Com o sagrado Vou navegar DJ Irã Uma celebridade Na beira do cais A maré É pré-amor Com a deusa Apertado Vou me afastar E deixo meu amor Lá fora A saudade É de logo Voltar Mas sou um pescador Tenho que pescar Meu alento Apenas Nas ondas Do mar O sol E o luar O sol E o luar O sol O sol E o luar Essa é uma zona Glócia, meu irmão É o DJ Irã Tocando DJ Irã Uma celebridade O consagrado Quando você chega numa festa E ouve o som do Rubio Ele é o todo poderoso Tocando Tocando Tocamos já Oito e nove de julho Festival TKK Em São Paulo Nas Pedrinhas, hein? Vou esperar você E toda a sua galera por lá Oito e nove de julho Festival do TKK Boa A moçada no salão Até parece que vai voar O som do TKK Rubio Com o som do Rubio 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 Tocando pra mim e pra ti Rubio 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 Pra ti Este é o som do ponto poderoso É lindo, é belo, é todo gostoso E você jamais vai encontrar Não vem cansar, vem pra cá Remexe gatinha, remexe gatão Ao som do rubi no meio do salão Anima a galera, sacode, povão Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o quim e gritando rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo E o Irã tocando aqui Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o quim e gritando rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando com o quim e o Irã tocando pra ti Vem amor, não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só Consagrado, Irã Vem amor, não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só Não faz não, não faz assim Posso admitir que eu errei Te dar amor Foi tudo que eu sempre sonhei Posso gritar O que, hein? Eu amo você Obrigado, Vingonçalmas, galera Obrigado de coração Vou em paz, vou com Deus Deus abençoe a vida de vocês Valeu, meu irmão Vem amor, não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só Não, 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 não Eu sou minha Bianca, dona Vilma, toda a turma Muito obrigado pela presença de vocês Valeu E o Irã Quando bebe todas Irmão Se sente na lua Não sai da rua Vai pra lá e pra cá Pede mais um copo Que é extravasar Vamos lá, Genivaldo Quero você lá Quando chega em casa Sua cama Tá vazia É papo, dia e bebe Todas Pra esquecer Garçom Cadê a mulher, Anny? Vale, por favor Oh, oh Oh, oh, oh Garçom Mais um vale, por favor Vai, vai Vai papudinha Vai beber Sai papudinha Pra beber É papudinha Sou papudinha E ninguém tem nada a ver Vou beber Vai beber Diz pra mim Diz pra mim A receita não explica Quando era desculpa Eu as amo iguais Toda novela Tem o seu final Tem o seu papel De um homem fatal Como é que tá tua vida, hein? A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores Você não me explica Quando ela descobriu Eu as amo Como é que é? Eu sou o ator Principal Principal Da minha novela Da minha novela Este é o fantástico Este você conhece Este você confia Este tem nome DJ consagrado do norte do Brasil Fantástico DJ Irã Brasil E sobre o brilho da lua Quero te namorar É noite de lua cheia Minha sereia Minha sereia Como é que tá? A praia está tão deserta E as ondas já moram Vai beber hoje, tá? Com o brilho da lua E o rosto Minha sereia Minha sereia Como é que tá o clima aqui, hein? É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Consagrado DJ Irã Nas nuvens fiquei E seus lábios Seus lábios beijei Enfim Enfim me entreguei E agora? Agora sou louco por ti Nas nuvens fiquei Seus lábios no jornal Então voa e volta, voa, vai! Voa, Itaí! Voa, Lauta e volta, voa Vai ver meu amor Além do horizonte é cola Meu grito de dor Vou lá, gaivota, voa Vai ver meu amor Além do horizonte é cola Meu grito de dor Um homem não resiste Uma linda mulher Lobo estou, lobo por ti Eu sou o meu Violex e Sérgio e sua esposa A vida não traga minha paixão Já já tem o carnaval Meu coração Não suporta o amor assim Meu coração Não suporta o amor assim Vai, vai, e vai, e vai Nunca que vai Vem Paredão Track É Música Paredão Track E pra dançar, pra dançar Assim, assim Eu passava sim Com a eternidade Te esperando Te esperava sim A imensidão do meu amor Por ti Sempre de turma aqui com a gente Meu irmão Perdoe Por ti Sem expressa Por ti Eu menti Eu chorei Já sofri Eu cresci Com esse amor Eu me fiz Já já tem carnaval Meu irmão O Irã tocando pra você Como é que é? Te deixou Meu amor Meu amor O Irã tocando Te conhecer Porque posso Mas só Para mim Amor Para Júnior Leite Música Ela põe a mão na cabecinha E vai descendo 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 Sem parar Ela põe a mão na cinturinha E vai girando 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 E vem E o Braguinho Esse meu Bragu é carimbó Carimbó Esse meu Bragu é carimbó Carimbó Esse meu Bragu é carimbó Esse meu Bragu é carimbó Carimbó Esse meu Bragu é carimbó Carimbó Desce na praia carimbó Depois dessa tem carnaval! Vamos chegar! DJ Ira, um dos melhores DJs no Brasil Só vou pra cama, se pode camisinha 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 Só por amor eu não posso Porque a vida não é assim não Temos que pensar muito em nós E na nossa paixão Só por amor eu não posso ir Porque a vida não é assim não Temos que pensar muito em nós dois E na nossa paixão E eu e eu? Só vou pra cama, se pode camisinha Só vou pra cama, se pode camisinha Só vou pra cama, se pode camisinha Só vou pra cama, se pode camisinha